No fim de semana, chega a sexta-feira e o pai me come a volta de A noite inteira, em várias gatinhas, dormindo também AJ, BH, Aulis E para os amigos, que tão na atividade, que gosta da pele do pai Não se assusta, só mexe o mundo É dos emissos, pra poder cantar E mostrar que o funk nunca vai acabar Vem de boa, vai para a noite inteira, em várias gatinhas, dormindo também Vem de boa, vem de boa, vem de boa, vem de boa Vem de boa, vem de boa Vem de boa, vem de boa Vem de boa E aí, DJ, PH Alves Isso aqui não é macumba Isso aqui não é macumba De ponta a porta, o FW financia